Milão foi a cidade onde nasceu e também onde morreu Silvio Berlusconi. Foi nesta cidade italiana onde começou a carreira como promotor imobiliário, antes de criar um império mediático. Esta quarta-feira, dia do seu funeral, perguntamos aos milaneses a sua opinião acerca do ex-primeiro-ministro e como vêem o futuro do país sem ele. A morte de Berlusconi põe em risco o futuro do seu partido político e do governo italiano. Qualquer coisa acontecerá, alguém deverá prender aquela parte de eleitorado, mas forse em parte é já mudado, no senso que já la Meloni, segundo me, ha aprendido aquele modo de comunicar, ou seja, estudiado aquele modo de fazer política. Berlusconi continua a dividir opiniões. O seu funeral atraiu milhares de pessoas. Alguns dos habitantes que se reuniram na Piazza Duomo têm boas lembranças dele. Trabalhando o fator político que há quem poteva piacere e quem não poteva piacere, mas a nível humano, como pessoa, Berlusconi deixou muito a cidade, a cidade de Milano. It feels like Italians do have mixed feelings about Silvio Berlusconi and his legacy, although here in Milan things are slightly different. The bond between Silvio Berlusconi and the city where he was born and its people has always been strong. He's seen as someone who's done a lot for the city. And you can tell by the many people who have come here to pay their tributes to the former prime minister. And here is where in fact Berlusconi's family decided to celebrate his funerals. Giorgio Orlandi for Euronews in Milan.